E aí pessoal, beleza? Aqui é o Anderson do canal Por Dentro da Garagem trazendo mais um vídeo pra vocês aqui Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar em suas redes sociais, beleza? Pra dar aquela força O canal tá quase com 5 mil inscritos e agradeço a todos vocês aí que acompanham o meu trabalho aí pra ajudar, beleza? Então pessoal, continuando, hoje o procedimento aqui é relacionado à trava do porta-mala do Vectra, entendeu? Essa trava aqui foi tirar a minha caixa de som, né? Que não tá mais aqui, eu vou colocá-la daqui a pouco, né? Então, quando eu tirei a trava e fui fechar o porta-mala já não tava fechando mais, né? Eu analisei aqui, aparentemente tá tudo certo, mas eu vou ter que tirar ela pra ver o que aconteceu Entendeu? Ela não tá travando aqui, ó Você fecha ela aqui e ela não trava Entendeu? Então esse aí é o problema Então a gente vai tirar ela, vai ver se dá pra mexer, vai ver se dá pra fazer alguma coisa Se não der, é realmente só a substituição Uma trava nova dessa original, eu já verifiquei o valor, é 160 reais Beleza? Então vamos tirar ela aqui, por aqui, né? Pelo lado ou pelo outro aqui que eu já vi, né? Pra tirar Então vamos acompanhar o procedimento aí, beleza pessoal? Continue acompanhando aí Então pessoal, continuando o procedimento aqui, né? Pra retirar esse parafuso aí das travas Você vai precisar desse kitzinho aqui, ó Caiu uma chave, mas a principal é a T27 que você vai precisar, tá? Que é essa chave aqui, ó T27 Chave Torx Pra poder retirar o parafuso Então o parafuso aqui, ó Muito simples de tirar, ele não vem muito apertado Pra retirar os dois parafusos Retirando esses parafusos aqui, você já vai estar com a trava solta já A trava tá moda aqui, ó Então é só retirar ela por dentro Beleza? Agora eu vou verificar como que tira a trava e já volto com vocês E aí pessoal, continuando o procedimento aqui, né? Então para que vocês tenham acesso à trava O ideal é que aqui, ó Onde tem esses dois plugs aqui Esses dois parafusos, esses pinos É vocês soltem ele com cuidado, né? Se vocês fizerem uma força bem leve Vocês vão conseguir soltar ele de boa Sem estragar o plug, entendeu? Entendeu? Aqui ó E nesse lado também Com uma força bem leve, vocês conseguem ter um acesso E pra soltar a trava, pessoal, ó Vocês inclinam ela pra trás E sobe ela Ela vai sair de boa Já sai aqui embaixo Entendeu? Esse é o procedimento aí Pra retirada da trava Depois Soltar aqui, né? O conector Que eu não vi ainda Mas eu vou ver Verificar E analisar a trava Pra ver o que dá pra ser feito aqui, né? Eu acredito que é só a substituição mesmo Pelo que eu vi aqui É tudo travado É tudo blindado Então Acredito que não tenha pra onde correr Mas vamos analisar ela aí, beleza? Continuar acompanhando Então, pessoal Continuando o procedimento aqui, né? Pra tirar o conector, né? Vocês vão subir Esse plug azul E vão puxar ela pra trás Ela vai tirar E agora Pra analisar aqui Dentro do Dentro do dispositivo aqui Tem várias presilhas aqui, ó Que dá pra soltar Que são de fácil acesso Então Vai desplugando aí, né? Pra abrir ela Aí abrindo Vocês têm acesso ao Mecanismo Da trava Né? Pelo que eu olhei aqui Aparentemente tá tudo certo Eu vou ligar ela aqui Junto com o conector E ver ela funcionando Pra ver Se tem Pode ser Que aqui esteja Algum dente zoado, né? Vamos analisar De repente Vai dar certo aí O procedimento, né? Mas vamos ver Pra ver onde tá pegando Onde tá travando Entendeu? Vou dar uma olhada aqui Qualquer coisa O filme mostra pra vocês Beleza? Continue acompanhando aí Bom, pessoal Continuando o procedimento Aqui, né? Eu peguei o meu Car 80 aqui Né? Dei uma passada aqui, ó Onde tava sujo As engrenagens e tal Ficou bem limpinho Entendeu? Já deu uma boa limpada E agora Vou esperar secar E tal E vou testar Pra ver qual é que é, né? Porque aparentemente Você colocando A peça Você colocando a peça Aqui no No dispositivo Ela trava Ela tá travando Entendeu? E pra destravar Eu utilizei esse recurso aqui, ó Pra destravar Então Ela destrava normalmente Então aqui o mecanismo Tá funcionando Só se pode ter tido Algum problema no motorzinho Que ele tá fraco também, né? E por causa desse motorzinho Eu vou ter que trocar a peça inteira Né? Mas vamos analisar aí Vamos por passos Beleza? Então vou esperar secar aqui E vou testar de novo Pra ver o que dá Beleza? Continua acompanhando aí Então pessoal Só pra mostrar aqui pra vocês, né? Tô aqui com a peça, né? Tá sem mãos Então, ó Quando conecta ela aqui na trava E trava Ela trava normal Ela não solta Então Quer dizer que o mecanismo dela Tá funcionando E pra soltar Eu faço esse movimento aqui, ó Ela pega e solta Entendeu? Então aparentemente A peça tá bom Há alguma coisa Que com o motorzinho Deve tá zoado Então eu vou analisar agora Beleza? Continua acompanhando aí Pessoal Continuando o procedimento aqui, né? Eu já montei a trava de volta, né? Pessoal Eu entrei dentro do porta-mala Dentro mesmo, né? Inclusive Eu acho que tá tendo um desgaste Aqui nessa peça, né? O que que acontecia? Quando eu bati a porta A porta, né? O mecanismo voltou a funcionar Depois da limpeza, tá? Agora ele tá atuando normalmente Tem uma peça aqui Que tem um Tem um pequeno desgaste aqui, né? Eu não sei qual que é Desse desgaste Mas só que o que que eu fiz Eu bati ela com muita força E ela fechou Aí que eu pensei Poxa, vou criar um apoio aqui, né? Então Coloquei uma fita isolante aqui Né? Pra dar um pouquinho mais de Subir um pouquinho mais, né? Um pedaço de fita isolante E agora O porta-mala tá fechando normal E abrindo tranquilamente, pessoal É isso aí Eu vou posicionar a câmera aqui E mostro pra vocês Tem que bater com um pouco de força Mas É o importante que está fechando Antes não estava mesmo Com qualquer força Que você pudesse fazer Ela não estava fechando Mas agora tá Aguarda aí Que eu vou fazer o procedimento aqui Continue acompanhando Então, pessoal Continuando o procedimento aqui, né? Como informado pra vocês Eu não coloquei a A proteção aqui ainda, né? Então eu vou fechar aqui pra vocês Tem que bater com um pouco de força Mas O que importa é que está fechando Tá vendo? Aí aqui ele fecha Normal Fechou aí Agora fechou Então Pra abrir Pra abrir normal E pra fechar Você tem que botar um pouquinho de força Abriu Deu normal Entendeu? Então Alguma coisa aqui na trava Né? Essa peça aqui Tá desgastada Então Como eu fiz o apoio ali Ela voltou a fechar Beleza? Então é isso aí, pessoal Procedimento realizado Fora isso Pra resolver totalmente O problema, né? Pra bater Com mais leveza Vai ter que trocar a peça Bom? Então continue acompanhando aí Então, pessoal Esse foi mais um vídeo Do canal Por dentro da garagem O procedimento deu certo Após a limpeza ali Da fechadura A gente conseguiu Fazer com que ela Voltasse ao estado normal Né? Não estava travando Deveria ter muito Muita graxa Antiga, né? Então Com a retirada dela Aí já Foi possível Voltar Fazer com que ela Fechasse novamente Né? Isso é um procedimento Em temporário Porque a peça Já está desgastada Então Futuramente Com certeza Eu vou ter que trocar ela Beleza? Mas quem gostou Curte aí Compartilhe em suas redes sociais Um abraço E até o próximo vídeo Valeu!